Desenvolvido pela Molde Tuf Studios e distribuído pela Team Sepkin Digital Limit, The Escapistas é uma experiência única de sandbox na prisão com muitos itens para criar e combinar em sua ousada busca pela liberdade. A vida na prisão o manterá alerta com regras rigorosas que você terá que quebrar. Os guardas estão prontos para impedir qualquer tentativa de fuga, então você terá que evitar comportamentos suspeitos, participando de chamadas, trabalhando na prisão e escondendo seus itens roubados. O jogo está disponível para download gratuito na Epic Games do dia 23 ao dia 30 de setembro até às 11h59. Aproveita também e corre lá e resgata a DLC Santa Suite Shopping que está gratuita. Também entrou no catálogo da Epic o Core Games, uma plataforma criada pela Manticore Games, empresa que une veterans da indústria com o objetivo de unificar desenvolvedores e jogadores de todo mundo em um só lugar para criar e compartilhar suas ideias. Para os jogadores, um espaço de narrativas interativas. Para os artistas, um espaço de criação e monetização. Ao entrar no mundo de Core, pode parecer estranho já que você se encontra em um grande lobby cercado por outros jogadores, não existindo o sistema de criação de personagem. Felizmente, é só uma questão inicial, pois um tutorial básico aparece para você navegar o ambiente e ver alguns títulos disponíveis para acessar. É possível também se comunicar com outros jogadores via texto ou mensagem de voz nesse local. Ao andar pelo ambiente, a plataforma permite adentrar em algum jogo criado e experimentar uma aventura diferente. Se você quer conhecer novos jogos ou até mesmo criar seu próprio jogo, resgata lá e confere essa novidade. Updating E aí E aí E aí E aí E aí